Chris Evans aceitou de cara fazer esse filme, mas recusou mais de uma vez se tornar o Capitão América. Esse cara sim escolhe bem seus roteiros. Agora deixa seu like, se inscreve no canal e vem ver tudo de errado com o Quarteto Fantástico. Bora pro vídeo. O filme começa com Reed Richards e Ben Green indo até Victor Von Duhm para solicitar um investimento e a utilização de sua estação espacial para estudar uma nuvem cósmica. E enquanto Reed explica tudo sobre o experimento, a colaboração de Ben é esquecer o terno em casa e fazer comentários cirúrgicos como... Grande ajuda, não sei como eles teriam fechado esse acordo sem ele. Então descobrimos que quem organizará a missão será Sue Storm, que é namorada de Victor e ex-namorada de Ridge, e o irmão dela Johnny será o piloto, e Johnny além de ser cunhado de Victor e ex-cunhado de Ridge, também já foi subordinado de Ben quando trabalhavam na NASA, olha só, nepotismo atingiu outros patamares por aqui. No entanto Ben não quer ser co-piloto de seu antigo subordinado, e Reed tenta convencê-lo dizendo... Em outras palavras... Cara, você sempre foi meu pau mandado, então não vem querer dar showzinho agora. Mas mesmo recusando participar, na próxima cena Ben já aparece junto com a equipe, mostrando que ele tava só dando um showzinho pras câmeras mesmo. O grupo vai para o espaço. Ben vai fazer uma volta pelo exterior da nave, quando Reed percebe que a nuvem está se aproximando mais rápido do que o esperado, e vai atingi-los em nove minutos. Reed avisa Victor sobre o impacto e diz que eles devem cancelar a operação, mas o que diabos isso quer dizer? Eles já estão no espaço e não há tempo hábil para fugir, e a única coisa que pode ser perfeita é acionar os escudos da nave. Mas quando Victor sugere que eles tragam Ben de volta e levantem os escudos, o filme o trata como um bilionário maquiavélico. Pelo visto quando tu tá fadado a ser vilão, nem quando tu tem razão, te dão razão. Reed manda Ben retornar para a estação. Ah, para com isso o filme. Vai dizer que o cara não reparou nessa nuvem e assassina vindo na direção deles. Quando disseram que Reed era o cérebro dessa dupla, não estavam brincando. Victor vai levantar os escudos justificando que não há mais como salvar Ben. Mas Sui diz que ela pode tentar. Fala sério, mas pode tentar o que? Vai negociar com a nuvem por acaso? Ela mal sai dali e eles são apanhados, tá louco? O computador disse que levaria 9 minutos para serem atingidos, mas não levou nem 5. Alguém atualiza o Windows dessa máquina, por favor. Então o filme corta dali para o pessoal de volta à terra, sem explicar como eles sobreviveram e como regressaram, meu Deus. Então quer dizer que quando o roteiro chega um beco sem saída é só deixar para a imaginação do público. Genial. E nós descobrimos que a nuvem cósmica fez luzes no cabelo de Reed, lhe deixando muito mais elegante e olha só quem diria que ela era cabeleireira. Já Johnny recebe a visita de uma enfermeira, que tira sua temperatura e mesmo vendo que o cara tá com 209 graus Fahrenheit ou 98 graus Celsius, deixa ele sair do hospital para ir esquiar, tá louco? Seria muito mais lógico ela chamar um médico e já deixar uma mesa reservada no necrotério. Então os dois descem de um helicóptero e saem esquiando em uma montanha. Porém Johnny pega fogo e atinge a neve criando uma jacuzzi de águas termais. Mas nosso herói não é do tipo que surta com qualquer coisa, não. Para ele aquilo se tornou uma oportunidade para acasalar, que astucioso. E a enfermeira pensa, claro, por que não? E o filme corta dali para que não vejamos a cena horrenda da mulher sendo queimada viva, ao se relacionar com um cara que quando não está excitado ferve a quase 100 graus. Enquanto isso num restaurante, Sue descobre que pode ficar invisível e Reed que pode se esticar como borracha. E pra completar o show de horrores Johnny aparece usando a jaqueta da garota com quem ficou para tapar suas partes íntimas, pois estava tão empolgado em compartilhar que virou um isqueiro ambulante que não podia sequer passar em seu quarto antes. Fala sério, isso não é uma caganeira coletiva que você fica se perguntando qual comida foi a responsável. Então eles chegam no quarto de Ben, e a porta está trancada. Porém como se trata de uma instalação médica onde essas pessoas estão em observação, você acha que seria fácil de liberar a bagaça, mas não. Reed precisa usar os poderes que ele recém descobriu para arrombá-la, até falo em prodígio. E quando eles entram, Ben, que já se transformou em uma coisa, sai dali quebrando a parede e tá louco. O cara tá em uma instalação médica super sofisticada, com um especialista em genética ao seu lado. Mas ao invés de exigir ser tratado, ele foge para mostrar um novo look para a esposa. Ele liga para a mulher e pede para ela descer. E ela sai do apartamento sem nem colocar um casaco sobre a camisola. Imagino que se nossa querida Andrea estivesse no banho, teria saído pelada. Então Ben, que tá vestido como uma tartaruga ninja, diz para a mulher que eles prometeram se amar independente da situação. E se revela para ela. Para conhecer o filme, o cara nem sabe se essa condição dele é permanente e já tá assustando a coroa. E a mulher age como se seu marido antes fosse um galã da novela das nove e foge apavorada. E depois que ela já tá em seu apartamento e Ben tá só parado na calçada, um vizinho diz que vai chamar a polícia. Eu digo, gente feia não tem descanso. Então Ben vai meditar em uma ponte e um cara aparece para se jogar bem ao seu lado. Oh, que conveniente. Ben tenta convencer o abobado a não se matar. Mas o tabacudo cai no meio da rua. Nosso herói se joga para salvá-lo. E no processo bate em um caminhão causando um acidente massivo que pode ter matado várias pessoas. Meu Deus. Salvou, matou, o importante é participar. Mas logo descobrimos que ninguém morreu no acidente, pois pegaria mal para o herói. E em questão de segundos já tem vários policiais bloqueando a ponte. E até falo em eficiência. E adivinhem quem também está por lá. Exato, o restante de nossos protagonistas. Até parece que esse encontro foi marcado pela fada da conveniência. E eles nem viram o que aconteceu. Mas já ligaram o modo protagonista que lê o roteiro e deduzem que Ben tá no meio dessa confusão. Muito bom. Porém, Reed diz que eles não conseguirão passar pelos policiais. Mas Su sim. E ela que recém descobriu os poderes já vai tirando a roupa, mas que assanhada. Mas é claro que o filme não podia perder a oportunidade de mostrar Jéssica Alba de roupas íntimas. Então os poderes dela param de funcionar para delírio dos adolescentes tarados. Então ela tenta de novo. Fica invisível e completamente nua. E passa pelos policiais, que esqueceram totalmente de prestar atenção no acidente. Deixando todo mundo passar. Olha só, no final a mulher tá pegando frio por nada. Enquanto isso, Ben salva o caminhoneiro do acidente que ele causou. Então fica elas por elas. Porém, a polícia aparece e começa a tratar o herói como um criminoso. E o caminhoneiro não tenta defender seu resgatante, pois figurantes com fala recebem mais. Então ele que fique quieto. Como te obrigou, mulher? Reed só disse que tu conseguiria passar pela polícia estando invisível. E tu já foi te pelando. Não te faz de pobre moça. Então Sue enxerga bem. Um cilindro de gás explode e Johnny, o verdadeiro tocha humana, se agarra a uma menina. Olha só, estamos vendo o ditado. Se tá no inferno, abraça o capeta, acontecendo bem na nossa frente. E quando a explosão se alastra, Sue consegue contê-la, pois descobre que pode gerar campos de força. Que conveniente. Então um caminhão de bombeiros chega só pra se acidentar. Porém, um dos bombeiros é salvo pelo Senhor Fantástico. E o caminhão é trazido de volta pelo Coisa. Mas a polícia ainda quer prender Ben. Porém, as pessoas começam a aplaudir os heróis e os policiais baixam as armas. Provando que eles não queriam prendê-lo por ter causado o acidente, mas sim por ser feio. Ainda bem que ele é um feio legalzinho e assim a feiura deixa de ser crime. Então a esposa de Ben aparece e termina com o cara ali mesmo. Tá louco. A mulher descobriu sobre o acidente que ele estava envolvido e a primeira ideia que teve foi correr até lá pra se separar. Essa daí levou ao pé da letra que não se deve deixar pra amanhã o que se pode fazer hoje. Já a imprensa começa a tratar os quatro como super-heróis pop star. E o público os ama e já sabe onde vivem. Quem dera meu canal tivesse essa divulgação a jato. No entanto, os investidores da empresa de Victor Von Doom dizem que o cara criou aberrações, e por isso vão abandoná-lo. Qualquer um estaria tirando fogos ao saber que está ligado a criação de super-heróis, mas esses caras não, pois não entendem nada de publicidade. Victor vai ver Sue e descobre que ela já está bem adaptada ao apartamento de Reed. A mulher recusa sair de lá e o bilionário resolve partir, mas Reed vem tentar se desculpar. Mas de novo com isso, e a cancelar como animal? Tá na cara que tu não tem nem ideia do que tá falando. Mas o filme precisa colocar a culpa do acidente em Victor, e não no abobado que fez os cálculos e sugeriu a missão. Victor vai embora e o pessoal começa a realizar testes. E dentro de uma câmera, Johnny vai superaquecendo o máximo que pode. E quando seus companheiros mandam ele parar, mesmo assim ele continua. Pois esse cara que chegou a ser piloto da NASA, tá nem aí se isso pode causar uma explosão. Afinal, ele é um irresponsável e irresponsáveis cometem irresponsabilidades pelas quais nós responsáveis não nos responsabilizaríamos. Reed aciona extintores de incêndio e descobrimos que Johnny quase chegou à temperatura do sol. Fala sério. E mesmo assim ele não explodiu com esse lugar. E os extintores de Reed foram capazes de apagá-lo. Não sei não, acho que confundiram a temperatura do sol com a de uma churrasqueira lenha. Enquanto isso, Victor vai a um médico, que ao analisá-lo diz que a sua doença pode ser contagiosa e que ele vai acionar o centro de controle de doenças. E eu não sei o que é pior. O médico achar que essa coisa é contagiosa mesmo não tendo nada que aponte isso, ou o fato dele desrespeitar o sigilo médico-paciente só porque seu cliente tá fadado a se tornar o vilão. Victor mata o cara e sai dali de boa. Afinal, a polícia não vai se dar ao trabalho de investigar a morte de um mero figurante, não é mesmo? Já Sue vai dar uma volta e é reconhecida por fanáticos, então sai correndo e sepela numa velocidade a jato. Mas isso deve ser graças a sua experiência como stripper. E na cena seguinte ela tá tomando café com seus companheiros, vestindo a mesma camisa de mais cedo. Olha só, que bom que nenhum daqueles tarados pegou suas roupas da calçada. Johnny por sua vez resolve passear e é reconhecido por um motorista que o desafia para um pega em uma rua movimentada de Nova York. Eita loco, mas será que tem algum ser humano normal nesse filme? Já o coisa tá ficando impaciente, pois se passou duas semanas e Ridge ainda não conseguiu construir a máquina que os fará voltar ao normal. Meu Deus, até pro meu TCC eu tive mais tempo que isso. E Sue responde para Ben ter paciência com Ridge. E compara esse, entre aspas, atraso com o fato do cientista não tê-la pedido em casamento quando namorava. A mulher tá comparando o medo de Ridge com o compromisso com a demora dele em descobrir como ajudar Ben sem deixá-lo ainda pior. E eu achava que eu era péssimo em analogias. Enquanto isso, Victor se prepara para se vingar de Ridge. E descobrimos que nosso vilão recebeu do povo novo da Lativeria uma máscara como reconhecimento por suas ações humanitárias, olha só. Quem preveria que um troféu maquiavélico desses viria a parar logo nas mãos de um vilão? Então Victor observa as câmeras de vigilância que instalou no apartamento de Ridge, assim como as imagens do computador que ele hackeou. E se você quer saber como e quando isso aconteceu, problema seu, ninguém mandou ser curioso. O vilão vai falar com Ben. Enquanto isso, Sue vai até Ridge e pergunta como anda uns avanços com a máquina, e o cientista diz que vai testá-la em si mesmo. Como assim, mulher? Há algumas cenas atrás tu tava dizendo que o cara tava demorando. Deixa a DC duas caras, senão a DC vai te acusar de plágio. Então Ridge sai pra passear com Sue, e quando volta o Ben o acusa de estar deixando-o de lado pra ficar denamonicos. Os dois brigam, e o ciumentinho sai dizendo que eles podem se virar sozinhos. Ridge resolve ser sua própria cobaia, e ao sair da máquina começa a derreter, mas que horror. Então ele diz pra Sue que só precisa de mais energia para fazer a geringonça funcionar. Enquanto isso, Victor assiste tudo o que está acontecendo de seu apartamento, e manda seu funcionário buscar sua cobaia. Em momentos depois, Victor está sozinho no laboratório de Ridge, esperando por Ben que chega e já vai perguntando onde Ridge está. Fala sério. Primeiro, como é que Van Doon consegue ter acesso tão fácil a na casa de Reed. Segundo, Ben acabou de dizer que não queria mais papo com o amigo, mas foi só o funcionário de Victor chamá-lo dizendo que Ridge queria vê-lo que o cara se veio como um cachorrinho. E a gente já entendeu que o Victor é do mal. Mas o cara não é um vampiro, então pra que deixar ele toda hora no escuro? Ben entra na máquina e com os poderes de Victor o nosso herói sai de volta ao normal. Ben vê o vilão e se assusta com sua aparência. Mas diz a ele que a máquina pode curá-lo também, porém o ex-bilionário revela que já tem tudo o que precisar. E por que tu atrapalharia? Primeiro que ele não falou que faria algo maligno com os poderes, e segundo que tu não combateu ninguém pra ficar se achando grande coisa. Então Victor dá um golpe na cara de Ben, lançando-o longe. Mas não se preocupem com esse animal, pois esse tipo de traumatismo crâniano só mata figurantes. Já Ridge, que havia saído da máquina mais derretida do que manteiga no verão, só precisou de umas horinhas de sono pra se recompor, ufa. E eu pensando que aquilo teria reais consequências. Victor ataca o nosso herói e o lança pra fora do prédio. Então o vilão desce e tira o senhor fantástico de lá. Já Sue finalmente resolve aparecer no laboratório, olha que curioso. Na primeira vez que ela viu as luzes piscando no prédio, ela foi correndo, pois sabia que haviam usado a máquina. Mas quando foi a vez de Ben, ela demorou tanto tempo que Ridge, que estava na cama, chegou antes dela, apanhou e foi levado embora. Ben se recupera da patada que tomou na cara e conta para Sue e Johnny o que ocorreu. Enquanto isso, Victor, que congelou Ridge para ele não se esticar, tortura o homem torcendo o seu dedinho. Fala sério, esse cara aprendeu a torturar na primeira série. Então o vilão lança um míssil contra o prédio de nossos heróis. Johnny e Sue percebem o perigo, e você imagina que a mulher criará um campo de força para protegê-los, mas não. Johnny arrisca a vida deles apostando que o míssil é atraído pelo calor, e pula do edifício, e ele se prova certo. E nosso herói finalmente aprende a voar, levando o risco para longe. Conveniências, conveniências, conveniências. Sue diz que vai atrás de Ridge, e manda Ben ficar. Tu usou uma máquina para deixar de ser o monstro favorito da Cracolândia, qual o problema nisso? Sue chega no apartamento de Victor e solta a Ridge, porém ela é percebida pelo vilão. Super natural. Então Ridge percebe que a máquina está sendo utilizada em seu laboratório, e em dois minutos o Coisa surge atrás de Victor para impedi-lo de matar nossos heróis. Tá louco? Como é que o cara aprendeu a utilizar a máquina? E sem o Victor lá para dar sua energia, como é que ela funcionou? E que teletransporte foi esse? Não vai me dizer que o Coisa ficou ainda mais poderoso. Sem contar que apareceu bem na hora que seus amigos iam ser mortos. Te falo em timing perfeito. O Coisa ataca o vilão, lançando-o contra a parede. Mas Victor se recupera rápido e salta com o herói para fora do prédio. E bem na hora que o Doutor Destino vai matar Ben, Ridge e Sue aparecem mostrando que teletransporte é o poder que eles dividem. E Ridge, que foi derretido e depois congelado, já está 100%. Chora de inveja, Wolverine. Então Ridge manda Johnny aquecer até se tornar uma supernova. Tá louco? O cara disse que a supernova pode causar a extinção de todas as vidas na Terra. Mas mesmo assim quer que seu companheiro use o poder para deter um único cara. Genial. Ainda bem que a resposta dela é sim. Se não a essa hora vocês estariam se juntando aos dinossauros, não é mesmo seu animal? Sue controla o poder do sol. Mas mesmo com esses golpes combinados, Victor continua vivo, pois o cara não precisa nem mais de ar para respirar. Ai ai ai. Então o Coisa molha Victor com um hidrante e ele se torna uma estátua de metal. As pessoas começam a aplaudi-los. E momentos depois dão uma festa para o Quarteto Fantástico. Fala sério. Tudo que eles fizeram foi destruir parte da cidade em uma briga para salvar as próprias vidas. Isso é a mesma coisa que tu vê uma briga de bar e sair idolatrando o bêbado vencedor. Então Reed diz que agora pode trazer Ben de volta ao normal. Mas o cara não aceita pois arranjou uma namorada. E como a gente sabe, na vida de um homem tudo se resume a isso. E pra fechar com chave de ouro, Johnny desenha no céu o número 4 em chamas. Por que não? Fim. E esses foram os 78 pontos de tudo de errado com o Quarteto Fantástico. Que de Fantástico só tem sua curta duração. Agora deixa seu like para que eu saiba que devo trazer a continuação dessa belezinha e dá uma olhada na nossa playlist da Marvel. Um forte abraço, tchau.